Sejam todos bem-vindos, estamos começando o Ronda, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos começar bem uma segunda-feira com muitas informações. Eu quero começar com o nosso canal direto, com todos aqueles que estão nas redes sociais. Primeiro é o WhatsApp, está aí, 999506060. E depois, eu quero dizer para você que a facilidade grande da cidade de Linhares, e não apenas de outras cidades do Espírito Santo, é que muita gente está me acompanhando no YouTube, não apenas no Estado, mas em outros estados da Federação Brasileira e até no exterior. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. É claro que nós sabemos que temos a incumbência gigantesca de informar, e muito bem, esse público que só faz crescer em se tratando de Ronda. Mas você tem um smartphone, esse aqui é do programa, por exemplo. É só entrar lá, e aí você vai conferir o nosso programa também através do YouTube. E é claro, no canal 16. Muito obrigado ao bairro Interlagos, que nos assiste todos os dias. Vamos mostrar como é que está começando a cidade nessa segunda-feira? Gente, uma segunda-feira meio calma demais. O trânsito é muito calmo. A Polícia Rodoviária Federal, muito embora apostos, ela não registra um fluxo muito grande de veículos. Mostra a ponte, presidente Vargas, para mim. Imagens de agora há pouco que nós fizemos lá. E é exatamente esse o cenário. A segunda-feira, daquele jeito, o Linharense ainda meio que dormindo ainda, não é? Muitas pessoas ainda para chegar na cidade, porque houve saídas, não é? A rodoviária registrou isso, não é? Não a Polícia Rodoviária, mas a rodoviária da cidade, que dizem que é uma rodoviária aqui na cidade, registrou um grande movimento na última sexta-feira. Mas hoje, olha só, só tem uma carreta passando na ponte, a ponte do principal acesso à cidade de Linhares. O movimento é esse aí. Mas a tendência é que a semana seja retomada com um movimento muito grande, principalmente de agora para tarde. Pois é, agora eu vou mostrar também do nosso programa, pode voltar para cá aí, o movimento aumentando. Eu vou mostrar também que nós começamos a semana com uma conta para pagar. Viaturas da polícia, quando elas quebram, claro, viaturas da polícia pertencem ao governo do Estado do Espírito Santo. Elas estão aí em evidência porque nós pagamos impostos, ou seja, sai do seu bolso, não é? Numa perseguição da polícia contra uma pessoa que estava em uma moto na rodovia do Sol, bem próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal, lá na Grande Vitória, uma viatura capotou. E aí a pergunta que eu vou fazer hoje no programa é, quem vai pagar esta conta? O nosso setor jurídico já está acionado para responder. Mas eu tenho as imagens, eu quero mostrar. Olha aí, ó, viatura da polícia que capotou. Ela estava perseguindo alguém de moto, eram duas pessoas, não é? Estavam em uma moto na rodovia do Sol. Quando, de repente, a viatura se chocou com um veículo Gol. Me parece que tem um vídeo nessa história e que nós vamos entender melhor o que que de fato aconteceu. Mas capotou. É menos uma viatura aí da polícia militar nas ruas. Olha o veículo Gol como é que ficou. Nessa história, os policiais tiveram ferimentos leves. Aqueles que estavam sendo perseguidos, dois homens, conseguiram fugir e o prejuízo está contabilizado. Acabou de chegar aqui o doutor Oswaldo Ambrosa, que já já vai responder para você. Quem é que paga essa conta? Olha o veículo Gol como é que ficou. Ele se chocou. Não tinha nada a ver, pelo menos até onde eu entendi, não tinha nada a ver com a perseguição. E aí a viatura da polícia, que estava em busca de duas pessoas em uma moto, mas aí se chocou com o Gol e capotou diversas vezes. Eu disse aqui que nós começamos a semana com uma conta para pagar, porque alguém vai ter que reformar essa viatura. Ela não vai sair do mercado, não. Vai ter que ir para a oficina, vão ter que recuperar esse carro. E aí a pergunta é, quem paga esta conta? Eu vou entrevistar. Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco, o doutor Oswaldo Ambrosa, que é o setor jurídico desse programa, vai trazer essas informações. E é bom você ficar sabendo, tá bom? É assim que começamos. No rádio, na TV, a notícia chega até você. E já começaram as manifestações das redes sociais. Porque começar a semana com uma conta para pagar que você não tem nada a ver com o peixe. Na verdade, todos nós temos quando pensamos que a polícia militar representa o cidadão de bem. E estava perseguindo dois suspeitos. Não foi de qualquer jeito que isso aconteceu. Daqui a pouco, nós vamos mostrar mais. Na última semana, a polícia anunciou a prisão de um estelionatário que andava pela cidade de Linhares, direto de São Paulo, para Linhares, aplicando golpes. Mas a vida golpista dele, de acordo com a polícia civil, chegou ao fim. Esse homem acabou sendo levado para o presídio de Aracruz. Eu tenho as informações. É Juliana Dias que vai dar essas informações. Põe no ar. Um estelionatário foi preso na tarde desta sexta-feira em Linhares. O golpe seria aplicado em um banco localizado no bairro Conceição. Apresentando o documento falso, com o nome de Roberto Carlos Gomes, o estelionatário alegou para o gerente do banco que ele estava ali para sacar um benefício por ser portador do vírus da AIDS. Como o documento apresentado era de uma pessoa que já havia dado golpe nessa mesma agência, o gerente desconfiou e acionou a polícia. Edson Luiz Cabral, de 21 anos de idade, foi detido e encaminhado para a delegacia do município. Já existem, contra Edson, dois mandados de prisão em aberto no estado de São Paulo. Um por estelionato qualificado e outro por falsidade ideológica. E isso só me faz pensar que nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas que chegam. Ah, veio de São Paulo, o cara é bonzinho. Então vamos fazer negócio com ele? E muitas pessoas caindo no conto do vigário aqui na cidade por causa disso. Agora esteve preso na 16ª delegacia. Está confirmado, né? Ele foi levado já para o presídio de Aracruz, onde vai aguardar para responder sobre esses casos de estelionato. Há ações que estão sendo investigadas dele aqui na cidade de Linhares e, é claro, em São Paulo também, como você bem viu, em documentos oficiais. Ó, daqui a pouco de volta. E aí aquela pergunta que você pode ir lá para o nosso WhatsApp e participar conosco. Quem é que deveria pagar essa conta aí das viaturas? Aliás, a viatura que se chocou com o veículo Gol, alguém vai ter que pagar esse Gol também, né? Tem essa história. Doutor Oswaldo vai dizer. Porque o Gol não tem nada a ver com a perseguição da polícia. Mas, na perseguição, a viatura acabou atingindo o veículo Gol. Quem é que vai pagar essa conta toda? Já, já, eu quero trazer essas informações. Você não pode perder. Olha só quem chegou. Doutor Oswaldo Ambrósio vai interagir conosco naquela história da viatura que eu acabei de abordar. Tudo bem, doutor Oswaldo? Graças a Deus. Tudo ótimo, Zé. Isso aí. Eu sempre gosto de ter aqui o doutor Oswaldo porque ele nos esclarece quanto ao direito. É bom, não é? Dona Nadir está em Chapadão das Palminhas. Achou que eu não ia falar, não é, ô dona Nadir? Um abraço. Seu filho aí, o Tuíu. Esse menino é espetacular, viu, dona Nadir? Obrigado a todos. En Chapadão das Palminhas me acompanhando agora. Coloca no ar aí o caso das viaturas. Viaturas da polícia. Que agora, menos uma viatura, doutor Oswaldo, para nos atender. Claro que grande vitória, né? Porque aqui as viaturas estão muito bem cuidadas. Mas quando nós não temos uma viatura, depois de uma perseguição, há duas pessoas de moto e ela capotou. Além disso, ela bateu no veículo Gol que não tinha nada a ver com a perseguição. Doutor Oswaldo, quem é que vai pagar essa conta? Olha o veículo Gol como é que ficou, ó. Olha, de início o próprio Estado, né? O Estado vai pagar esse Gol aí também? O próprio Estado, claro que o rapaz, o juiz vai, se for requerido pelo Ministério Público, condená-lo ao pagamento dos prejuízos, né? Ao horário público. Então o Ministério Público deve ficar atento quando da formulação da denúncia e requerir também o ressarcimento do dano ao horário público, que seria o Estado. Mas nesse caso aí, doutor Oswaldo, esse Gol, ele não tinha nada a ver com a história não, pelo que eu entendi, né? Na verdade, era uma perseguição a uma moto, que tinham duas pessoas. Essas duas pessoas, inclusive, conseguiram fugir. Ah, se encontra, hein? Ah, se encontra essas duas pessoas aí. Então, nesse caso, esse rapaz do Gol, ele estava na mão normal, tranquilamente. Alguém tem que pagar esse prejuízo também? Com certeza vai sobrar para o Estado, Azeves, porque ele provavelmente vai solicitar administrativamente o ressarcimento dos prejuízos. É um procedimento que não costuma ser atendido administrativamente. Ele, então, deverá buscar a Justiça, o Juizado Especial da Fazenda Pública, dependendo do valor do prejuízo dele, e ele vai ser ressarcido. Exatamente. Quando acontece, doutor Oswaldo, casos como esses aí, onde uma viatura que atende a comunidade, aqui já aconteceu, por exemplo, aí é levado para uma oficina, a gente não para para perceber que esse dinheiro tem que sair de algum lugar. A verdade é essa, não é? Tem gente que não percebe essas coisas. Com certeza. Aqui em Linhares, Azeves, eu tenho conhecimento que quando os policiais, eles concorrem com alguma culpa, eles mesmos fazem a recuperação, eles mesmos ressarcem o horário, para até não responder o procedimento administrativo. Ah, peraí, 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 peraí. Então, está aí um detalhe que eu não sabia. Quando o policial tem a culpa, nesse caso não é essa a situação, ele próprio vai lá para dar aquela consertada, para entregar da forma que ele pegou. Da forma que ele pegou, porque muitas das vezes o comandante, ele entende que quando há esse ressarcimento voluntário, não há necessidade de instauração de procedimento administrativo. Já havia acontecido várias vezes. Aqui, aliás, quando as viaturas são danificadas, geralmente aí nós temos o Conselho de Segurança, né? E tem o Conselho que, às vezes, cuida desses reparos. Senão, você vai fazer uma solicitação ao governo do Estado e nem sempre o governo do Estado tem esses recursos de imediato e muitas das vezes essas viaturas ficam meses e até anos, José, para serem recuperadas. Isso aconteceu ontem à tarde, os policiais ficaram num risco muito grande, eu vi um risco gigantesco. Já pensou se acontece de ferimentos graves, por exemplo? Até da própria morte, né? É claro, porque esse veículo capotou diversas vezes. Então, havia o risco na vida. É claro que nós estamos abordando viatura, porque eu sei, eu já informei, que os policiais estão bem. Estavam no exercício da função e, de repente, alguém de moto vai lá e passa cometendo crime. Claro que o policial tem que ir atrás dele, né? É o cumprimento da função. Tem muitas pessoas que veem isso aí, doutor Azaz e dizem o seguinte, olha lá, policial barbeiro, não sabe dirigir. Não é verdade. Não é sempre. Ele está em perseguição e entra um transeúte na frente do seu veículo. Ele, muitas das vezes, para não atropelar aquele transeúte, ele é levado a capturamento. E até causa um acidente de menor proporção, né? Porque você fala em danos patrimoniais e não em dano à vida. Então, muitas das vezes, o policial, ele é colocado a dispor da sua própria vida para salvar a vida da população. É verdade. Aliás, isso aí foi um risco porque, como eu já disse, tinham duas pessoas de moto e essas estavam sendo perseguidas e conseguiram fugir. Pode voltar aqui para mim que eu vou mostrar uma outra situação de risco iminente, doutor Azaz. Chegou para mim um áudio, com foto, inclusive, de três crianças. Eu chamo assim, crianças que roubaram um veículo, não sabiam nem tão pouco dirigir, mas saíram com esse veículo. Também foi ontem à tarde. Foram perseguidos pela polícia. Desta vez, a viatura não capotou, não. Mas eles jogaram o carro para cima de portão. Perigo danado. Eu tenho já essas informações aí? Por gentileza, põe no ar. O carro, os caras, tudo bandidos, hein? Tudo de menor, tudo criança. Aí, eles tinham acabado de assaltar o cara. Eram três crianças. Acabaram de assaltar o cara e vieram aí, correndo, a polícia já estava ciente, já. Aí, vieram acompanhando eles. Aí, quando chegaram bem perto e botaram a arma neles para poder parar o carro. Aí, eles atravessaram o canteiro, capotou e bateu no portão de casa aqui e parou. Aqui na frente que está, está um monte de viatura aqui na porta de casa. Está vendo aí? Muito obrigado ao colaborador do Honda, que nos acompanha através do YouTube e disse, ó, vou mandar. Muito obrigado. Adriano, um abraço para você. Cuide das suas crianças, viu? Porque senão o mundo vai cuidar delas. Com relação a isso aí, doutor Oswaldo, as viaturas não capotaram, mas o risco existia. Quando há um risco desse, de prejuízos e tal, quem é que paga isso? É o pai dessas crianças? Porque eram crianças. Olha, a gente está bem. Os policiais podem, inclusive, ingressar na justiça contra os pais. Nós temos que saber o seguinte, se eles têm condições financeiras de arcarem com esses prejuízos. Porque uma coisa é você ter uma sentença. Outra coisa é você ter essa sentença cumprida. Então, na verdade, eles praticaram um crime análogo, um ato fracional análogo ao crime de furto ou roubo. Não sei se houve violência na hora que eles apanharam o veículo. E também colocaram em risco, na direção desse veículo, a vida de outras pessoas, que também configura crimes. Muito bem. Deus me livre, gente. Crianças que vão assaltar carros, aliás, vão tomar carros em assalto e vão sair por aí dirigindo esses carros. Olha o risco constante. O morador ficou indignado, ficou revoltado também. E aí mandou para nós. O recado do Ronda, meu e acredito ser também do doutor Oswaldo, é o que eu já disse. Cuida da sua criança antes que o mundo cuide deles da forma que eles querem. Obrigado por ter vindo, doutor Oswaldo. Eu que agradeço mais uma vez, José, a possibilidade de participar do seu programa, que é muito formativo. E a gente tem um feedback muito positivo. Todo mundo diz que assiste e estão satisfeitos realmente com a sua participação aqui no Jornal de Rádio. Então, tá legal. Já diria, dona Anadir e o Tuil, lá de Chapadão das Palminhas, um abraço para todos vocês. Daqui a pouco de volta. Tem outras informações no Ronda. Você não pode perder. E agora eu vou trazer informações de um golpe da construção civil. Nós, aqui na cidade de Linhares, temos que ficar de antena ligada com essa informação. Põe no ar. A quadrilha era especializada em locar e revender máquinas e equipamentos de empresas da área de construção civil aqui na Grande Vitória. Os elementos iam lá com documentos falsos, locavam material pesado, ferramental pesado para construção civil e não retornavam mais. Quer dizer, davam fim a esse material. As vítimas nos procuraram, mandaram, inclusive, através de WhatsApp, as carteiras de identidade, cópia das carteiras de identidade e nós detectamos que as carteiras de identidade eram falsas. A quadrilha foi presa ontem à noite, quando tentava dar mais um golpe. E foi com a ajuda das próprias vítimas que a polícia conseguiu fazer o flagrante. As próprias vítimas fizeram um grupo de WhatsApp e começaram a trocar informações. Até que ontem, essa quadrilha ia agir em Vila Velha, em uma loja, para também locar algum material. Foi marcado um horário para eles irem à loja, para locar esse material. Um elemento chegou lá com a carteira de identidade falsa e comprovante de residência falsa. Quando ele fez o contrato de locação e que foi receber o material, os nossos policiais deram voz de prisão. Ele disse que estava sozinho, mas a polícia já sabia que eles trabalhavam em grupo, era uma quadrilha. Então, localizou nas imediações os parceiros, dentro do Renocrio locado, tinham mais três parceiros. Wilson Inácio da Silva, de 34 anos, Felipe Fraga da Silva, de 24, Leonardo Costa Machado, de 35 e Adelson da Conceição, de 44 anos, foram presos neste carro, que também foi alugado da mesma forma. No porta-malas do carro, a polícia encontrou este caderno com a contabilidade dos golpes, cocaína, documentos falsos, dinheiro e equipamentos que seriam vendidos. O delegado aproveita para fazer um alerta para as pessoas que compraram os produtos roubados. Quem comprou algum material da quadrilha, tais como rompedoros e outros equipamentos, inclusive andames, devem procurar a superintendência para devolver, porque a polícia está fazendo o levantamento e vai localizar essas pessoas. Se a polícia localizar e aprender com eles, serão presos ao atuado de flagrante por receptação. Agora, se procurarem a superintendência e devolverem o material, certamente não responderão o processo. É aquela história, né? Ah, não fui eu que peguei, então não fui eu que roubei, então eu vou comprar esse produto de roubo aqui, que não vai dar nada, porque não fui eu. Está errado. Lê do engano. Doutor Oswaldo Ambrósio vai abordar conosco mais uma vez um assunto que foi sugerido através do nosso WhatsApp 99850-6060, chamado 190. Eu tenho imagens da central do 190, que é da Polícia Militar. A abordagem é muito simples. Se tiver imagem, eu quero no ar. Está aí, ó. É desse jeito que funciona. Muita informação para a polícia todos os dias. Mas a reclamação do público, doutor Oswaldo, é exatamente que, ao dar a informação, ela precisa se identificar. Alguém está pedindo essa identificação. E tem muitas pessoas com medo disso. Não querem dar a identificação. E eu entendi, há um tempo atrás, que bastava a notícia do crime para que a polícia pudesse começar a agir. Mudou alguma coisa disso, doutor Oswaldo? Não, Zé, não mudou. Inclusive, a gente tem batido muito nessa tecla aqui, porque os meios de comunicação dizem que é só ligar para o 190 e fazer a sua denúncia. Mas nós estamos fazendo isso aqui. Não é isso? E o público em geral, o cidadão em geral, ao fazer algumas ligações, pelo menos esta é a alegação, é questionado e indagado sobre o seu nome, seu CPF, seu endereço, o que acaba frustrando a Zé. Mas, aquela pessoa que liga, porque muitas das vezes a boca de fumo é ao lado da casa dele. Se ele se identificar, provavelmente ele sofrerá alguma represária. É o que deve ser feito, Zé. Mas, sugiro até aqui a sua equipe de reportagem para que vá até o 12º Batalhão e veja qual é a determinação do comando. Se existe determinação para a identificação da pessoa que faz a denúncia ou não. Caso exista, o que eu acho muito difícil, porque seria uma determinação, digamos assim, um pouco estranha, porque a população estaria impedida de participar diretamente com a investigação das polícias, inclusive o civil, e colaborar com o serviço de repressão e prevenção da polícia militar. E daí em diante, Zé, comunicar isso, e a pessoa que se sentir aí constrangida ao ligar para o atendente, quando ele solicitar a identificação, deve entrar em contato com a corrigidoria de polícia, porque, salvo engano, esses telefonemas, eles são, Zé, gravados. Então, você vai identificar o policial e ele certamente responderá por um procedimento administrativo para justificar a sua exigência. Pois é. Pode ser o Ministério Público também? Pode ser o Ministério Público também, Zé. Inclusive, o Ministério Público, há muito tempo, já aceita a denúncia anônima. É claro que não é qualquer denúncia e tem que ser precedida de uma investigação. Tem que ter uma veracidade, né? Gente, então é isso aí. Eu dei orientações para quem pediu no nosso WhatsApp a respeito do 190. Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.